Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pala Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pala Depois de ter você Pra que querer saber Que horas são? Se é noite ou faz calor Se estamos no verão Se o sol virar ou não Para que que serve uma canção Como essa? Depois de ter você Poetas para que os deuses As dúvidas Pra que amendoeiras Pelas ruas Para que servem as luz Depois de ter você Depois de ter você Pra que querer saber Que horas são? Se é noite ou faz calor Se estamos no verão Se o sol virar ou não Ou pra que serve uma canção Como essa? Como essa? Depois de ter você Poetas para que os deuses As dúvidas Pra que amendoeiras Pelas ruas Para que servem as luz Depois de ter você Depois de ter você Depois de ter você Pa, 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 pa Amém.